Olá pessoal, aqui é o pastor Claudinei do Projeto Nova Esperança. Nesse momento estamos esperando a Luz Bardeta do Projeto Nova Esperança. Projeto Brasil Esperança, esqueci o nome. Tá bom? É, depois eu volto ali. Boa noite! Tem até dois aí, pode escolher. Pode escolher. Isso. Tá bom, volta. Boa noite, senhora. Mais uma vez aqui, tá bom? Tá bom, então. Que feio! E eu quero agradecer as pessoas que foram nos ajudar, né? Colaborar conosco, muito obrigado, obrigado mesmo, de coração. E vamos para o nosso momento de reflexão, para você que chegou em casa, para você que já está jantando, você que já está tomando aquele cafezinho, né? Uma boa noite. A vitória vem para quem luta. O milagre vem para quem luta. E a recompensa vem para quem confia no Senhor. No ar, Projeto Brasil Esperança. E hoje eu queria iniciar o programa fazendo um pedido para você. Para você, mamãe, né? Para você que tem em casa uma daquelas... Daquelas... Daqueles sugadores de peito, para tirar leite de bebê, né? Nós estamos precisando para o Efraim, que precisa... A mamãe precisa tirar leite para dar para o Efraim. Então, se você tem e quer fazer essa doação para nós, pode ligar agora. O telefone está ao vivo, está aqui conosco, né? 3-2-4-9-9-1-0-0. Você liga, você participa, faz a sua doação. E hoje nós estamos precisando desse sugador de leite. Hoje, nós não temos matéria, mas se você quiser ligar para participar da boleta, ou se você quiser ligar para participar do namoro, né? É só ligar. Nós temos hoje uma entrevista, né? Eu conheci o pastor Claudio Ney, da Casa de Recuperação Nova Esperança, né? Nova Esperança. E eles que fazem um trabalho muito bonito. Ele vai contar o trabalho um pouquinho, como é que é esse trabalho. E quais as dificuldades desse trabalho. E a gente queria pedir para você, para você que está sempre ligado com a gente, para você que está sempre nos doando alguma coisa, colaborar com essa casa. Porque essa casa precisa da ajuda de vocês. Pastor Claudio Ney, boa noite. Pastor Claudio Ney, boa noite. Claudio Ney, me conta quais são as dificuldades da Casa de Recuperação Nova Esperança. Primeiro, como é que funciona a Casa de Recuperação de vocês? A Casa de Recuperação é uma casa de apoio. Alguém, às vezes, tem um filho, simplesmente pedindo as drogas, ou quando não deriva. Nós, nesse mundo, sopa-noite, e, às vezes, quando alguém pedindo o uso nessa casa, é um tratamento. O tratamento é levar para casa, dar banho, cuidar, e caminhar para a sociedade. E hoje, nós temos uma dificuldade, porque temos oito pessoas, oito homens, na casa. A dificuldade é com cama, colchões, e o espaço não é muito grande. Então, a dificuldade é que as pessoas que puderem nos ajudar a manter esta obra, que é o que é o próximo, naquela necessidade, seja no álcool, na bebida, nas drogas, para tirar eles e limpar e cuidar deles para colocar de novo na sua família ou na sociedade. Ela é integrada na sociedade, não é? E vocês estão com dificuldades com cama, com colchões, cama de solteiro, colchão de solteiro, e... o que mais? Nós precisamos também de material de construção para fazer partimos, porque temos somente três que guardar. é vergonha de três mil partinhas, um que é aquilo. Então, a gente precisa de uma, ali, como qualquer outra construção, precisamos, não muita coisa, mas o suficiente para fazer mais dois ou três quartinhos. Porque tem um casal também, que tirei no lugar da rua, que estão morando, o casal fica a partinha deles, e os outros tem um quartinho de cada um separado. Então, a dificuldade que a gente tem é fazer o quartinho também para eles, para eles poderem guardar as roupas deles, que a gente consegue ganhar, botar para eles, fazer um banho lá fora para eles, porque aí a casa é uma só, e atrás da casa não é os quartinhos deles. Então, hoje é uma casa que mora a sua família, e nessa, junto com a família, vocês estão recuperando essas pessoas que estavam fora da sociedade. isso mesmo. E hoje vocês estão com oito pessoas em casa? Oito pessoas. E o que vocês, vocês recebem alguma coisa do governo municipal? Nada, porque é certo, é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente não ganha nada, não troca para ajudar alguém, a gente tira as leis do bolso, a gente corre atrás por eles. Tipo, é uma família só. Você habitou um filho na fé, é como se fosse um filho, que você não quer ver naquela situação e tentar ajudá-lo. Então, você às vezes tira o seu trabalho para colocar no lado dele. Essa é a nossa proposta. Mostrar o amor de verdade a essas pessoas, a qual muitos falam, puxa vida, pastor. Eu tenho minha família, tenho as pessoas, mas elas não entendem. Então, naquele momento ali, a gente senta, conversa com o homem de Deus e fala da palavra de Deus. E mostra não só no cúbito uma coisa, mas na realidade, todos os dias. Bom, gente, nós ainda vamos ficar aqui um pouquinho mais com o pastor Paulo Henrique. Nós vamos para um rápido apoio cultural e já voltamos. Bom, programa do projeto Graça Esperança. Nesta noite de quinta-feira, hoje nós estamos recebendo o pastor Paulo Henrique e faz muito trabalho voluntário, né? Com pessoas de rua, com pessoas drogadas. Mas vamos ver atendendo o nosso telefone. Alô, boa noite. Alô. Quem? A Francinha. Ah, Francinha. Tudo bem com você? Fala. Tudo. Fala. Quer participar da roleta? Quer participar da roleta? Sim. Coloca a roleta aí na tela. Tá, Francinha. Qual palavrinha você quer? Pé. Não faz de brinco, a Francinha. Tem certeza que é fé? Sim. Então vamos lá. Roda. Pô, peguei um contato agora. A Francinha vai pegar a roça, ó. Outra vez. Vamos lá. Opa, opa, opa. Opa. Oi, Francinha. Vem aí. Vem aí. Vem amanhã buscar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo, Francinha. Obrigada. Obrigada pra você. Um beijo. Gente, olha, se você quer participar pra doar alguma coisa de imóveis para o pastor Cláudio Ney, né? E... Cláudio Ney, né? Isso. Você pode ligar agora pra nós imóveis, ou se você tem roupa de cama, roupa, ou se você tem alimentação, ou se você quer doar colchões, ou se você quiser doar material de construção, é só ligar pra nós. Alô, boa noite. Alô. Bom, tem gente na língua. Vamos lá que eles já vão passar pra cá. Vamos entender mais essa ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, Daniela. Oi, Daniela. Tudo bem com você? Tudo. Tá falando da ordem? Itajaí. Itajaí. E vai, irmão? Centro. Centro. Fala, Daniela. Diga. Eu quero participar da roletra. Então, vamos lá. Qual a palavrinha que você quer, Daniela? O Fé. Fé? Fé. Tem certeza que tu vai querer fé? Sim. Então, vamos lá. Mais um quadro brinco. Roda. Daniela. Oi. Não deu, né? Aham. Fica para a próxima. Fica para a próxima. É isso aí, tá bom? Beijo, Daniela. Beijo, Daniela. Vamos lá. Gente, 3249-9100. Você liga, você participa da roleta. E hoje, nós estamos aqui fazendo um pedido que passou a falar de mim, né? Para você que está em casa, para você que está sobrando algum móveis, ou eletrodoméstico, ou está sobrando roupa de cama. Ligar agora e fazer essa doação para ele. Ele tem uma casa de recuperação para jovens, né? Que, às vezes, estão na droga, estão na rua, eles fazem sopão à noite, saem para distribuir. E aí, eles encontram essas pessoas e recuperam, estão recuperando essas pessoas. Na própria casa dele, ele fez alguns cartinhos. Então, vem aqui agora para nós. Faça a sua doação. Ou você pode também me dar para você, né, pastor? Quais são interessantes? É 992-16-59-7-6. Então, 992-16-59-7-6. Isso mesmo. Só raro que está gravando, né? É isso. Então, gente, você pode virar também para ele. Esse é zap também? Isso. Isso também é zap, tá? Você pode ligar, pode fazer sua observação através do zap. Vamos dar de novo o telefone. Vem pagar quantas pessoas que vão ver lá. 47-992-16-59-7-6. Então, aí, gente. Ligue agora, faça a sua doação, porque essa casa está precisando muito, muito de você. Vamos para um rápido apoio cultural. Já voltamos para começar um pouquinho mais com você. Apoio cultural. Mais vou. Não estou na rádio. 3, 2, 4, 9, 9, 1, 0, 0. Você lida, você participa. Faz a sua doação. Faz o seu pedido de visita, né? Gente, eu estou precisando de um sucrador de leite de peito, tá? Ligue agora e faça a sua doação. Preciso para o Efraim. Vamos chegar a chamar a linha. Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Quem? É a Carolina. Oi, Carolina. Tudo bem com você? Tudo bem. Você está falando de onde, meu amor? É, a pessoa ajuda. Fala, querida. O que é que houve? Ela quer participar da rouleta. Então, coloca aí. Coloca ela aí. Vamos lá. Vou falar você aqui. Quem é que está falando agora? É, a Carolina. Oi, Carolina. Tudo bem, meu amor? Tudo. Carolina, e qual é a palavra que você quer, meu amor? Força. Força? Uhum. É isso? Vamos lá. Vamos embora. Se você ganhar, ganha parte de mim. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá bom. Vem aqui, quero te conhecer, tá? Tá. Beijo para você, querida. Bem. Tá, bom. Passou, para encerrar, que a gente está no encerrar, gente. Rápido, né? Sim, é rápido, né? Rápido. Não dá nem aquele gostinho de ser artista, né? Que rápido, né? Pronto e burro. Tá, me conta, qual é o que vocês? É a rua R. Balançoa, Rua Santa Catarina, Bárbica Cunique, né? Final da Rua, Casa 17. E qual o número do telefone? 9, 9, 2, 16, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 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 10. Gente, pra você que estiver trabalhando conosco, uma boa noite, fiquem com Deus. E você vai ficar agora com o homem de saldo, sapato de pano, né?